Fui indicado pela sua população para proceder a saudação oficial em nome da cidade. Sim, senhor. Saracutica, meu caro Jecão, o saúda e se orgulha de tê-lo como filho. Filho do quê? Tá cheio de gente aí, vai pensar que eu sou filho da bobagem. Filho da terra. Já falou besteira, porque filho da terra é minhoca.